Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da erva assapente. Ótima contra resfriados, tosse, expectorante e ajuda também em questões ligadas à asma. Nós plantamos, colhemos e distribuímos a erva, fazendo com que ela chegue até você. Olha, junto com as ervas selecionadas, você recebe uma tabela com mais de 200 títulos de ervas e suas funções.